Confira o resumo completo que aconteceu no episódio de 30 de setembro, sexta-feira. Os israelitas expulsam os gibionitas, Jônatas interfere na ordem dada por seu pai. Abner ajuda Saúl a se encontrar com Adelina. Saúl surta ao descobrir a intervenção de Jônatas, Abigail conversa com suas irmãs sobre Nabal. Todos ficam preocupados com a situação de Saúl. Ainoã diz que o acampamento está amaldiçoado e precisam se mudar imediatamente. Amasa diz a Davi que quer entrar para o exército. Davi ajuda Thalia que fugiu do massacre. Ainoã encontra roupa de Saúl na tenda de Adelina. A Adelina revela que se deitou com Saúl. Davi apresenta Thalia para sua mãe. A Viva e Thalia já se conheceram antes.